Vai piti-pum enraivado Bagulho é funk, é tróide, kia Vai piti-pum enraivado Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas puta Gumi sua amiga, me desculpa BH é pequeno, mas mulher até anda junta Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas puta Gumi sua amiga, me desculpa BH é pequeno, mas mulher até anda junta Eu me fiz de lerdo por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Pois nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu sou o medo Eu tentei não ser moleque com você Eu tentei, mas quem não erra em 2023 Tava tudo perfeito esse ano, eu tento virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei E quem te disse que homem não chora Te fiz gozar, mas eu pisei na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os menor não namora É por causa disso clarecer não namora Tropa do complexo os menor não namora Tropa do complexo as novinha adora Quando taca essa, faz amiga rebola Quando taca essa, faz amiga rebola Quando taca essa, faz amiga rebola A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Eu tentei Não ser moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tava tudo perfeito esse ano, até tu virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei E quem te disse que homem não chora Te fiz gozar, mas eu pisei na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os menor não me amou Eu me fiz de lerdo por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Nós, nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu só lamento Eu dou confiança pra ficar Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou o filho da Diga minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou, eu levo a culpa De dez moleque me aparece um zé maluco Eu tentei Não ser moleque com você eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tava tudo perfeito esse ano até tu virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei Tu se iludiu, tu se apegou, eu levo a culpa De dez moleque me aparece um zé maluco Tu se iludiu, tu se apegou, eu levo a culpa De dez moleque me aparece um zé maluco De dez moleque me aparece um zé maluco Eu taco firme, gozo bem, não dá nada De dez moleque me aparece um zé maluco Eu taco firme, gozo bem, não dá nada De dez moleque me aparece um zé maluco